E o pé começou a quebrar essa pulseira, né, e jogar essa pulseira, e não quisesse isso no meu pé mais, mano. Com toda sinceridade, eu tirei oito anos pelo pé, passei oito anos na cadeira. Você acha que eu quero voltar? Você acha que eu tenho esse prazer de voltar pra cadeira? Que nem um vira-lata sem fé no futuro, vem alguém lá, quem é quem, quem será meu bom? Pra meu brinquedo de furar moletom. Aquilo diverso, passa só uma hora aqui, querem ir pro canto sem poder. Eu entendo que ele não quis seguir as regras, ele não quis respeitar as regras. Então o Ministério Público, neste momento, se manifesta pela regressão. O Ministério Público, neste momento, se inscreva no canal. O Ministério Público, neste momento, se inscreva no canal.